Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos que estão aqui. A gente vê o poder público, vereadores, todas as demais entidades, o Ministério Público, a comunidade, a associação, as voluntárias do hospital e todos que estão presentes. A imprensa, a gente sabe que para trazer toda essa gente importante nesse momento, porque o tema é de extrema importância para todos que estão aqui, para toda a nossa comunidade, é uma coisa que mexe com as pessoas, com as famílias, porque o nosso bem maior é o nosso corpo. E a qualquer momento, a gente pode precisar de algum local para ser socorrido. Quando a gente fala no tema saúde, todo mundo fica mais preocupado. Então, a gente, eu vou só contar um pouco da história de como começou esse envolvimento da CICS também, para todo mundo ficar a par do que aconteceu. Nós fomos procurados pela associação do hospital no começo de janeiro, a nossa diretoria assumiu dia 2 de janeiro, no dia 4 ou 5, o Clarimundo nos procurou, colocando a situação que o hospital vinha e vem enfrentando. Nós, como entidades, não tínhamos como não nos posicionar, porque, além de representarmos os nossos associados, representamos as pessoas que trabalham nas empresas, que são associadas à nossa entidade, e também temos um comprometimento com a nossa comunidade. E quando a gente se envolve em uma entidade, a gente sabe que os abacaxis vão vir. E a gente não fazer nada é a pior coisa que pode existir. E a gente acredita que esse tema é relevante para todas as empresas e para todas as pessoas. A partir desse momento, nós marcamos uma reunião com a nossa diretoria, convocamos para ouvir alguns associados, e aí nos envolvemos, formamos uma comissão menor, chamamos a prefeitura num determinado momento, e fomos nos inteirando da situação. Fizemos uma grande reunião aqui, onde alguns estiveram presentes, outros não, e formamos um grupo menor naquele momento para começar a trabalhar. E chegou num ponto que a gente viu que se não tivesse alguém que realmente entendesse da situação de hospital, e que algumas atitudes grandes fossem, e ainda são necessárias, serem tomadas, porque esse trabalho começou, fazem praticamente três meses, né, que as grandes alterações foram sendo feitas, vem rendendo frutos, porém, não o suficiente para o que a gente precisa alcançar. Naquele momento, a gente pediu que nenhum político viesse, que a imprensa não participasse dessa nossa primeira reunião, porque a gente não queria nenhum envolvimento externo, a gente já sabe de todos os problemas e todo o histórico que o hospital tem, e nós estamos únicos e exclusivamente focados na solução momentânea e o que a gente pode fazer agora. O que passou, passou, infelizmente sim. Estamos colhendo frutos que não são bons, mas não vai resolver. Nós precisamos entender o momento do agora para tomar as atitudes que sejam necessárias, que vai coer para alguém, que a comunidade vai ter que se envolver mais sim. É necessário. O trabalho que a associação está fazendo, quando eles nos procuraram e a gente teve as primeiras, o primeiro contato com eles é de arrepiar, porque é um trabalho voluntário. São pessoas que estão se doando, botando a cara, a tapa, sendo criticados em determinado momento e estão aí, continuam fortes, e posso garantir para vocês que talvez seja por isso que o hospital ainda continue trabalhando. Porque se não tivesse esse envolvimento dessas pessoas, talvez não tivesse ainda aí. Rafael, obrigado. A OAB, grande parceira nossa, trabalhou junto durante todo esse período. Então, eu queria dizer que a SIGS não tem nenhuma mágica, pelo contrário, a maioria das pessoas que participam aqui são administradores, são empresários, e os números são importantes, e a gente também vê que a situação é complexa. O Daloner teve junto com a gente também, o seu Antônio, não sei, o Eduardo, o da Dramontina, o Maurício, o Rafael, todo esse pessoal que trabalhou durante esse período até a gente chegar, montar, e hoje a consultoria também vai passar os dados que a gente vai se inteirar nesse curto espaço de tempo para a gente achar um caminho para que esse hospital seja duradouro. Porque a gente anda na rua e as pessoas mais simples vêm com ideias, elas querem saber como que elas podem contribuir. Porque essas são as pessoas que têm a grande preocupação que eles não têm um plano de saúde, e eles sabem que se eles tiverem uma dor de barriga de noite, ou um familiar tiver o único lugar que eles vão ter para ir, vai ser um hospital. E eles precisam desse atendimento, e a gente não tem como se omitir disso. Então, só gostaria de mostrar alguns slides do que a CICS fez até agora, do que a gente se envolveu. Nós não estamos aqui para aparecer, não levem nada para o lado contrário. Nosso envolvimento aqui, como diretoria, como empresários, é única e exclusivamente para que a gente tenha uma sociedade melhor, porque se a gente não conseguir ter as necessidades básicas cumpridas da nossa comunidade, supridas, e uma delas é a saúde, como é que a gente pode criticar os outros? Como é que a gente vai criticar as outras instituições? Então, se a gente não cuidar do nosso território, do local onde a gente mora, vocês imaginem que exemplo nós vamos deixar. Vocês imaginem a situação de um hospital como o Farropilha, de uma cidade tão rica que a gente quer que seja conhecida, e que a gente sinta orgulho do lugar onde a gente mora, aparecer nas manchetes do Estado e do país com o seu hospital fechado? Que tipo de gente tem naquela cidade que não servem manter a saúde para as pessoas que moram lá? Então, coloquemos a mão na nossa cabeça, esquecemos as brigas e vamos pensar para frente. Para que eu vamos... Então, aqui fora, dia 11 de janeiro, a gente já teve, então, a primeira reunião aqui para tentar entender o que a gente ia fazer. Naquele momento, talvez a gente tenha sido mal entendido porque não deixou algumas pessoas participarem, mas é que nós não sabíamos também. O hospital também estava perdido, né? Desculpa falar, mas... Estava numa situação delicada, estava sem rumo, não tinha mais quase nada. dia 18 de janeiro, algumas pessoas que entendiam mais aqui vieram fazer alguma apresentação, a gente foi se inteirando, estava aqui uma turma um pouco menor e fomos indo. Então, naquele momento, a gente entendeu que nós tínhamos que comunicar à Prefeitura Municipal o que a gente estava fazendo, porque nós somos uma entidade, as entidades têm um fator importante na sociedade. Porém, nós não temos poder financeiro, a nossa entidade vive da contribuição das empresas, eu posso garantir para vocês que não é nada muito grande, a gente consegue pagar as nossas contas aí, mas a gente tem muita vontade de fazer e acredita no que a gente faz. porque as entidades hoje no Brasil, elas estão tomando um diferencial nas suas comunidades. Então, nesse momento que nós fomos passar para a Prefeitura, que nós também não tínhamos mais como avançar, que nós precisaríamos ajuda externa de gente que conhece a situação hospital. E hoje, eu passo a entender que o hospital também é um negócio. eu nunca imaginei que talvez em algum momento eu fosse desejar que é importante que alguém passe mal para gerar renda para o hospital. É triste a gente pensar isso, viu? Mas, infelizmente, o sistema funciona assim. Às vezes, é bom que alguém se machuque e que passe mal para o hospital poder sobreviver, mesmo que a gente não queira. E aí que entrou a assessoria, que é o CUSIR, aqui, então, dia 1 e 2 de fevereiro, eles já foram escolhidos, eles não foram escolhidos por acaso. Nós falamos com várias, com várias, não, com três assessorias de hospital, e nós consideramos que essa que está aqui presente, que vai fazer a apresentação depois, era a mais capacitada e que tem o maior conhecimento do ramo hospitalar. e é verdade, eles têm um conhecimento nobre, porém, sozinhos não fazem nada. Eles conseguiam elencar os números que eles vão passar aqui, que hoje já é palpável, que antes nem isso se sabia com clareza. Então, eles têm feito um trabalho exemplar e estão aqui hoje. Pode passar. Recebemos os vereadores, aqui, a comissão parlamentar foi feita na Câmara de Vereadores e colocamos a situação, isso que a gente está falando agora, foi colocado para eles do nosso envolvimento, da importância que tem o hospital para a nossa comunidade. Dia 13 de fevereiro, tivemos outra reunião, OAB, Hospital, Poder Público, a Secretaria da Saúde que tem participado ativamente, que a gente está muito envolvida. Dia 15 de março houve uma reunião no hospital, então, com o Conselho da Administração e a gente vai se inteirando e vai conhecendo cada vez mais. Bom, várias mudanças foram tomadas, entrou a Janete nesse processo, que é uma pessoa que tem um profundo conhecedor, que tem um conhecimento profundo da situação dos hospitais, também hoje está presente aqui com a gente, então ela esteve aqui na CICS também apresentando o seu conhecimento, o que ia fazer juntamente com a consultoria. Os trabalhos que estão sendo feitos pelas voluntárias, pela comunidade de Caravaggio, não tem preço, não tem como mensurar em valor financeiro, isso porque vocês estão de parabéns. Bom, nós fomos andando, a gente tem a situação dos problemas financeiros com Caixa Econômica Federal, chamamos alguns deputados, nesse dia o deputado Jerônimo que esteve aqui presente com a gente, onde apresentamos a situação para também trabalhar junto com a Caixa Econômica Federal. Chegou o momento que a gente achou que deveria, achou não, nós tínhamos suplementação suficiente, a gente não trabalha no achismo, que nós devíamos ir ao governo do Estado e sim nos deslocamos a Porto Alegre, mas marcamos as audiências lá e estivemos na Casa Civil com o Biolque, que hoje já está em outra área, mas também é conhecedor do assunto, mobilizamos vários deputados em Porto Alegre, inclusive o deputado Turra que nos acompanhou e vem nos acompanhando nesse momento junto a essa situação, principalmente intervindo como o secretário da Saúde, a secretária Janete sabe do que eu estou falando, todo o trabalho que a gente está fazendo, e a gente não quer aparecer, por isso que não tem que aparecer, tem que acontecer, que está tentando essa situação das portas abertas para conseguir 200 mil reais a mais por mês, mais uma outra verba de 40 mil reais, que é uma dificuldade para se conseguir, mas está bem encaminhado, a gente já sabe que saiu da Secretaria da Saúde do Estado, está por uma assinatura de uma pessoa, ontem foi trabalhado isso, hoje pela manhã de novo, tem pessoas atrás nos ajudando, amigos nossos, porque a gente entende como uma situação delicada. Estivemos com a senadora Ana Amélia também, colocando a situação, hoje mesmo falei com o Marco Aurélio, que é o assessor dela, de novo, para que a senadora venha para cá, conheça a nossa situação, para que de alguma forma nos ajude. Estamos tentando uma vinda do Secretário da Saúde. Não está fácil trabalhar em Brasília pelo momento político, ninguém quer se aproximar de algum político que possa estar envolvido em alguma coisa. Nós estamos trabalhando em várias frentes, vários deputados, trouxemos o deputado Jerônimo aqui porque ele é um grande interventor junto aos empréstimos da Caixa Econômica Federal. Então, quando nós soubemos que era ele a pessoa, trouxemos ele aqui. Nós não estamos poupando os esforços no que está ao nosso alcance. Aqui, então, tivemos mais uma reunião quando entrou o doutor Nelson como advogado, foi uma reunião rápida porque eles tiveram que sair, mas também nos apresentaram mais uma vez a situação. então, vocês veem que a gente tem a entidade SICS, as demais entidades, a OAB, a gente tem se envolvido no que está ao nosso alcance e no que a gente consegue fazer. A gente deixa a nossa atividade e vai, a gente vai a Porto Alegre, liga para quem for preciso porque a gente quer que isso se continue, que a gente tenha um hospital perpétuo. O que eu tinha para falar e fazer um breve resumo, a gente selecionou algumas fotos do que a gente fez até aqui do momento que a SICS foi convocada para ajudar e é o que a gente está fazendo. Nós não temos solução mágica, ninguém tem solução mágica, desculpa que alguém fica aqui atrás que o nosso auditório tem a coluna mas é bom ele aconchegando fica todo mundo junto e a gente precisa disso. Então a gente tem reunido os mais diversos esforços para conseguir alcançar o objetivo comum que é o objetivo comum de todos que estão aqui presentes. Nesse meio tempo também eu vi um vídeo do primeiro presidente da SICS só um segundo eu vou demora quatro minutos mas eu acho que é importante porque ele é uma pessoa reconhecida nacionalmente é um grande empresário é uma pessoa que é um exemplo para nós porque tem uma idade avançada e continua trabalhando todos os dias e já nos primeiros dias de quando nós assumimos a diretoria aqui da SICS nós fomos conversar com ele então ele fala algumas palavras que são importantes e ele tem um histórico de vida que não é da semana passada é um histórico de vida longo então a gente vai passar só esse vídeo eu encerro a minha fala aqui e agradeço a presença de todos e que a gente possa seguir o melhor caminho e que vocês sigam com as suas apresentações muito obrigado também também presente aqui no evento família caravaggio empresário Adelino Raimundo Colombo muito atuante na nossa comunidade uma noite fria gelada de inverno seu Colombo mas as pessoas vindo também colaborando com o hospital São Carlos hoje o mote é o hospital ajudar o nosso hospital eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância de ajudar uma pessoa que é solidária que ajuda realmente tem uma vida diferente evidentemente eu estava dizendo há pouco um colega até numa outra entrevista dizia o seguinte não dá para pensar a farroupilha que tem que ter mais indústria tem que ter mais comércio tem que ter mais agricultura tem que ter mais não sei o que se não tem saúde como é que dentro de você por exemplo tem uma empresa ganhar dinheiro você fica doente e não tem onde ir você tem que ir longe nesse caminho você morre é preciso que sim é preciso que você una esforço se houver união de esforço eu estou muito entusiasmado com essa liderança dessas meninas dessas senhoras parece que a câmara também agora vai começar claro que sim claro que sim é obrigação de todos nós todos nós e principalmente do poder público o poder público tem que colaborar muito a prefeitura municipal tem que colaborar muito com o nosso hospital o poder público é o timoneiro do barco? é óbvio é evidente que é evidente que é ele tem que ser não pode ser diferente não afinal de contas quem é que paga os impostos que são arrecadados lá você sabe que a prefeitura também tem tanta coisa a fazer mas a saúde é muito importante meu caro se o oficial ficar doente eu consigo me defender você também e esses coitados que não tem nem para pagar uma consulta como é que faz? não pode a saúde é muito importante porque com doença doença não se brinca não é brincadeira para qualquer um então sim é preciso que se faça um esforço não adianta como tu disseste se mexer pensar em política porque não sei o que não comunidade precisa de um hospital em Farropilho seria um absurdo se fala em fechar tu não pensou fechar como é que ficaria a imagem do nosso município? qual seria a repercussão na pior tragédia no fechamento do hospital? seria catastrófico para o município? seria sem dúvida na imagem do município pô Farropilho não consegue ter um hospital com todo o poderio com toda a força industrial de Farropilho agricultura força como é que não pode manter um hospital? o que que está havendo? agora meu caro eu não sei também eu tenho minha cabeça passa outras coisas mas eu a princípio a não ser uma análise maior eu não acho que não está certo que o hospital faça tudo de graça para todo mundo alguém paga a conta sempre? é evidente quem tiver condições de pagar paga um pouco paga um pouquinho paga um pouco por vezes não pode não pode não tem como não tem como se você se eu for lá se você for lá não paga nada não está certo no meu ponto de vista não está certo a intenção pode ser boa pode ser boa mas não funciona você sabe que o hospital tem uma dívida de 40 milhões 45 um déficit de 500 700 900 mil reais por mês o que que tem que se atacar embora o senhor não não esteja conhecendo os números lá mas como empresário tem que se atacar o quanto antes o equilíbrio para salvar o hospital? tem que estancar e tem que começar a pagar alguma coisa para reduzir a dívida tem que negociar com os credores olha aqui vou te pagar em 60 meses 120 meses me cobra ali sem juros tem que negociar com os credores porque que os credores vão pegar o hospital o que vão fazer com o prédio do hospital não é tão não peraí então tá eu recebo eu imagino que está devendo para banco eu imagino que é banco pronto vamos negociar com o banco vamos negociar vamos lá em São Paulo falar com o diretor do banco do banco eu vou pagar não quero o carote não vou passar o carote mas me dá aí mais um prazo de 10 anos sei lá o que pronto não tem problema prazo para fecharmos o seu Colombo Farroupilha é uma terra solidária as pessoas aqui ajudam muito esse é o lado bonito da nossa comunidade sim eu estou sentindo agora minha filha está envolvida ali no hospital agora eu estou sentindo da importância desse trabalho bom show pro senhor obrigado pra nós pra nós obrigado obrigado empresário Adelino Raimundo Colombo também aqui na programação da TV Cidade sempre uma oportuna importante reflexão do empresário Adelino Colombo com toda a sua todo o seu expertise e todo o seu conhecimento na área empresarial eu acho que eu não precisava ter falado nada antes né porque nesses 4 minutos ali ele já fez um belo resumo da situação e o que que a gente pode fazer então eu acho que a gente devia compartilhar com quem não viu e pela liderança que é o senhor Adelino na nossa comunidade e também por ter sido o primeiro presidente da CIS o Giro agora vai apresentar os números aí desse trabalho que eles têm desenvolvido dentro desse cenário todo o que que a gente viu lá né na medida que a gente foi avançando eu vou ser a gente precisava mais tempo pra poder falar tudo o que a gente já viu mas nós vamos dar um compasso isso tudo tá e na sequência ainda tem outras pessoas outros profissionais que precisam falar e acho que somente bem no final que a gente vai abrir pra uma discussão mais ampla porque senão nós paramos no próximo slide e não é essa a intenção do conjunto geral então o cenário do hospital beneficente São Carlos fevereiro a junho momento que a gente esteve junto com todos vocês aí em Parupilha o que que acontece nós temos uma crise instalada nós temos uma crise instalada no nosso hospital e essas causas a consultoria começa a parar e pensar assim puxa vida mas por que que tem essa crise se a gente não entende a crise não consegue remediar e as ações elas precisam ser feitas nessa direção e se a gente só focar no econômico nós vamos resolver o econômico hoje e amanhã ele volta e daqui dois anos está de novo então nós temos que tentar achar um caminho onde a gente crie sustentabilidade né causas principais a identidade institucional que HBSC é esse que nós estamos falando pra que futuro levar né se nós olhar ele pra trás ele tem um estilo se nós olhar agora ele tem outro e o do futuro e quem é que puxa essa identidade institucional pra frente nós temos aqui um grupo de voluntários nesse momento que está heroicamente sustentando esses meses que estão passando aí mas e pra frente essa é uma grande pergunta né gerenciamento outra varável fundamental a gente nota com o passar dos tempos que o gerenciamento ele também contribuiu sim de um jeito ou de outro pra que o hospital passasse por algumas dificuldades a economia financeira da instituição como um todo e aqui eu coloco também que todos os hospitais de modo geral passam por crise nesse momento não é só aqui mas aqui está extremamente acentuado e uma instituição filantrópica exemplo de um hospital como é que ela funciona quando ela está bem receita e despesa em equilíbrio ela não faz superávit de um milhão um milhão e meio por mês pra pagar conta do passado ela não consegue nem é o papel dela ela não consegue fazer lucro e outro aspecto que eu considero o importante é a cultura cultura local cultura talvez vamos expandir um pouquinho isso talvez uma cultura regional mas e também a própria cultura de dentro da organização como um todo esse processo aqui precisa ser quebrado pra que a gente possa repensar essa instituição porque esse hospital ele já teve momentos bons ele está num momento difícil e essas culturas elas precisam de realinhamentos pra que a gente possa construir juntos uma nova saída de desenvolvimento isso tudo como causa gera consequências perda de credibilidade no primeiro dia que eu cheguei lá eu fiquei arrepiado da falta de credibilidade dos médicos como na instituição dos funcionários com a instituição das lideranças com a instituição da comunidade com a instituição e vamos acreditar em quem agora esse é um problema sério no sentido de levar pra frente porque sem credibilidade a gente não ganha o jogo nós entrarmos num campeonato sabendo que vai perder a gente já não precisa nem jogar não compete então nós precisamos ter credibilidade e a credibilidade se faz com ações positivas se vocês observarem nesse período de fevereiro março abril uma das orientações que a consultoria fez muito forte gente antes de nós nos expormos vamos primeiro nos entendermos e mais que isso vamos começar a mostrar resultado porque é de resultado que a gente ganha credibilidade senão a gente fala e não tem eco e uma instituição dessa natureza precisa anos pra recuperar a credibilidade anos não é dias e ela começa a ter credibilidade quando nós tivermos um conselho de administração forte com lideranças fortes a exemplo desses grandiosos líderes que estão aqui representando uma comunidade nesse momento ele precisa ser potencializado esse movimento gerou endividamento financeiro esse movimento aqui gerou a qualidade de serviços nós temos consciência que a qualidade de serviços precisa melhorar muito pelo potencial que Faropilha tem tem que melhorar mas muito mesmo tá mas temos bons profissionais lá dentro e temos bons médicos e temos boas pessoas nas administrações das coisas temos que alinhar isso tudo temos que fazer os ajustes que são necessários mas dá pra fazer só que isso tudo tá levando em risco a operação e muito severo esses dois pontos é insustentabilidade nosso time começa a não dormir de noite e outras consequências que tiverem isso ainda é um conjunto de consequências o presente e o futuro desafio de todos isso a gente comentou lá no início a consultoria pode dar caminhos a nossa nova superintendente pode ajudar muito pela experiência dela todo mundo pode ajudar mas o desafio é de todos é de todos e isso é difícil construir precisa de recurso financeiro precisa de alinhamento precisa de gente com muita coragem e precisa de apoio das pessoas e das comunidades nas instituições pra que as coisas aconteçam esse presente e o futuro oportunamente na sequência a gente vai voltar essa transparência pra fazer a conclusão aqui de como a gente pensa as soluções dessas variáveis todas porque o aspecto econômico-financeiro é uma das variáveis disso tudo isso é importante a gente entender é muito importante entender isso porque só a solução financeira ela não é suficiente nós temos que ter um conjunto de variáveis pra essa condição acontecer e daí assim baseado em todos os dados que vocês quem acompanha mais de perto conhece historicamente os balanços de vocês demonstram os aportes da prefeitura municipal os aportes do governo do estado do governo federal que dá uma totalização se vocês observarem o hospital em 2007 faturava em números da época 7 milhões e 800 mil hoje está faturando 20 milhões fechamento balança agora em 2016 mas nós já tivemos momentos aqui em que o faturamento já chegou a 24 milhões nós tivemos um movimento forte aqui nessa época aqui de instalarmos alta complexidade que era uma estratégia no meu ver importante pra farruz e pra região no sentido de incrementar serviços agregar valor porque na alta complexidade o resultado pra instituição é melhor ele é melhor nesse sentido mas não se conseguiu concretizar na plenitude por diversos motivos e isso fez com que a receita caísse fez com que a receita caísse e ao mesmo tempo a desativação de algumas coisas fez o nosso hospital crescer e cair e nesse crescer e cair também tem um processo que mexe na emoção das pessoas e nesse período aqui também teve um movimento de muitos gestores internamente assumirem essa superintendência no sentido de dar linhas pra esse desenvolvimento dessa instituição que até que um pega o jeito e dá o primeiro passo e logo troca e pega o outro e dá o outro passo a gente não perde tempo nisso perde a aceleração perde a inércia e isso vai complicando um pouco a jogada como um tom mas enfim recursos entraram o total das receitas aqui foram de 28 milhões agora em 2016 o comportamento dos resultados e do endividamento nós em 2008 chegávamos a ter um superávit de 2008 pra cá sempre teve deficitário se vocês fossem perguntar pra mim assim isso pode acontecer numa instituição dessa natureza um pouquinho pode porque é o natural desse tipo de negócio ele não vai dificilmente você vai ver uma instituição filantrópica fazer ser um milhão positivo isso não não é lógico não é lógico não é lógico ele sempre reinveste e faz o processo acontecer a grande questão é que veio vindo num processo de déficit né e de 2014 pra frente a coisa apertou bastante e é observado aqui também né de que em 2016 já com algumas ações vocês já conseguiram demonstrar que dá pra fazer a virada dá pra fazer a virada né porém ao mesmo tempo nosso endividamento que já era de 5 milhões aqui em 2008 ele foi indo foi indo e aqui de 2014 pra cá ele explodiu né ele explodiu e isso aqui muito por os aspectos de dívidas financeiras contraídas juntas principalmente é isso e também outras variáveis a exemplo de fornecedores a exemplo de um processo de investimento e recolhimento do investimento no sentido da expansão do serviço a exemplo de queda de serviço dentro do hospital a exemplo de queda de de qualidade do serviço e isso espantou o processo produtivo como um todo e fez com que a estrutura se permanecesse dentro da instituição e o serviço não estava sendo produzido dentro da condição necessária então foi o processo ao contrário as despesas operacionais de uma maneira geral elas sempre vinham crescendo alguma coisa Em relação ao ano anterior E em 2016 Já se conseguiu cortar a despesa Então se começou um trabalho Talvez pelo efeito desses grandes heróis No sentido de Fazer com que essas coisas pudessem acontecer Ainda precisamos mais Precisamos cortar mais despesas Esse é o grande desafio que a gente tem Mas assim Traduzindo em números isso tudo Em grandes gráficos Para a gente ver a lógica Aqui a nossa receita bruta Está no verde Nem vamos olhar os números finos Mas sim entender a lógica E o nosso endividamento Ele vinha seguindo dentro de um conjunto Aqui ele faz um corte Bem naquele período em que O nosso endividamento aumentou bastante Notam que O próprio resultado do exercício Nesse movimento ele também dá uma queda Mas aqui em direção a 2016 Já se conseguiu mostrar uma reação No sentido de que o resultado do exercício Tende a voltar a uma condição mais assegurada Um outro aspecto interessante A receita e a despesa Aqui o termo Aqui acho que vocês estão enxergando O marrom É mais ou menos essa cor Marrom A despesa operacional sempre esteve um pouquinho Acima da receita É o normal isso Aqui o que aconteceu Caiu a receita e a despesa subiu E aqui em 2016 Vocês já começaram a trabalhar No sentido de Reduzir a despesa E tentar fazer a receita Começar a entrar no novo retino Aqui tem um ponto sério No sentido do gasto Aqui tem Ele deveria ter Continuado num processo De acompanhamento E isso ao mesmo tempo A despesa financeira Cresceu bastante Chegando Próximo dos 5 milhões Aqui em 2016 Isso é um Problema sério Com uma instituição Que sempre está Abaixo da linha De De resultado Sempre abaixo da linha De resultado Daí uma conta dessas Ela só vai prejudicar E eu estou tentando falar De uma maneira bastante simples Para que a gente consiga Da melhor forma possível Trabalhar com todos os níveis De conhecimento Nesse conjunto todo As receitas como um todo Vocês notam aqui Que o nosso trabalho O trabalho com convênios E particulares Ele não está bom o suficiente Para dar a viabilidade Da instituição Ela precisa Um avanço nessa direção É o SUS que puxa E uma instituição filantrópica É o normal disso Mas a viabilidade dela Precisa do convênio Ela precisa do particular Para conseguir sustentabilidade As receitas como um todo Dentro do gráfico A gente chegou aqui Num patamar De quase 24 milhões E teve essa desaceleração E a composição das receitas Conforme as tabelas Elas estão A nível de prefeitura municipal A nível de governo Federal E a nível de governo estadual Isso vai compor Essa coluna maior De desenvolvimento Como um todo O endividamento Nesse processo Ele vinha vindo Vinha vindo Subiu Instituições financeiras Aparecem forte aqui agora Juntamente com os nossos fornecedores Nós temos bastante fornecedores Hoje temos tido dificuldade Para comprar um material Que às vezes a gente precisa Se a gente não paga um pouquinho Do passado E não paga A lista não vem E o cliente está lá Não tem E o cliente está lá No bloco ser hoje E na contramão Do nosso processo Nossos serviços caíram Isso é importante também E aqui nós temos que retomar E começou bem Já estamos no processo Onde é que está o doutor Leonardo? Está aí Outra figura importante Nesse processo E todos os profissionais médicos Que lá estão atuando No hospital É importante Nós precisamos acreditar E retomar Essa instituição Resumo financeiro como um todo Bases de maio Bom, aquilo lá é uma história E essa história traz para os números financeiros de hoje De maneira geral, genérica Fluxo de caixa com as dívidas programadas Exceto dívidas já vencidas A previsão do ano Nós faturarmos Numa linguagem organizacional 23 milhões E termos uma despesa De 35 milhões Um déficit aqui De 11 milhões Aí nós temos que correr atrás da máquina Para não acontecer isso Reduzir o máximo de despesa Aportar recursos diferentes Fazer alguma coisa nessa direção Mas traduzido para um bom português mensal Que é o ponto fundamental De nós levar os meses para frente Na solução de longo prazo A nossa instituição hoje Ela trabalha com um déficit Aproximado De 961 mil reais Por mês A instituição É bastante dinheiro Isso é um milhão É um milhão por mês Que nós precisaremos injetar Todo mês Para segurá-la do jeito que está Isso é um número bastante expressivo Faz o quê? Essa é a grande pergunta E como nós vamos fazer? Fluxo de caixa De uma maneira um pouco diferente Sem as dívidas Só olhando assim a operação dela A nossa operação No momento atual Ela trabalha com 350 negativo Esquecêssemos que tivéssemos dívida Não temos dívida Vamos trabalhar só Receita, despesa Fecha com 350 negativo Esse desafio nós estamos trabalhando forte já E esse talvez a instituição Na normalidade Ela vai conseguir Em 2017 Atingir É quase desafiador demais O que eu estou falando Mas daí a nossa Emoção em querer fazer as coisas Se a gente não faz isso Nós não vamos atingir É muita emoção Que tem atrás de uma coisa Tão racional Tão séria Que é o aspecto financeiro como um todo Mas vamos lá 350 negativo Aqui a gente tem propostas Inclusive de solução para isso Se tem domínio do que tem que ser feito Estamos agindo inclusive A grande questão é exatamente Com as dívidas que estão vencidas Que são 12 milhões E com as dívidas que vencem todo mês Que são programadas em 23 milhões Uma média mensal de 641 mil Que todo mês tem um boleto lá Que a gente está pagando Então essas dívidas totais Somando as vencidas com as programadas Ela se fala em 40 Esses números aqui 36 milhões Isso pode alterar Porque se você vai sentar para negociar Quando vê, baixa E baixa quando senta para negociar Só que para negociar A gente tem que ter Dinheiro para negociar Senão não tem o que fazer Negociar o quê? Então a gente tem que ter esses cuidados Mas a gente tem que cuidar um pouco Uma quantia de mais ou menos Um milhão e meio de reais Que poderá acontecer Até o final do ano Que também vai ter que ser trabalhado Então assim, uma simulação bem básica Básica, mas importantíssima para nós Isso já foi apresentado no mês de março Já é de conhecimento Só que agora a gente tem ela atualizada Nós temos um problema Relativamente importante aqui Que se nós não quitarmos as nossas dívidas Com organismos governamentais E cadim Nós não vamos ter mais acesso A emendas parlamentares E recursos outros aí Que daqui a pouco seriam extremamente importantes Para o nosso caminho Hoje nós precisaríamos ir assim Para quitar esse tipo de conta Quase dois milhões Um milhão e novecentos e quinta e quatro mil Mas nós precisamos também Fazer uma reestruturação administrativa interna Para fazer os ajustes necessários Para colocar os recursos adequados A funcionamento da organização E muito vinculado a recursos humanos Essa reestruturação aqui Um milhão e meio Soma Três milhões e quatrocentos e trinta e quatro mil Esse é um aporte imediato Que esse grupo de comando aí Que está voluntariamente ajudando a comandar a instituição Tem falado bastante sobre isso Se falava em três milhões e sempre Essa é uma aporte que está aí Mas paralelo a isso Todo mês tem um déficit aqui de novecentos e noventa mil As programadas Mas Cua operacional As dívidas que todo mês vencem Mais operacional Que está em prejuízo nesse momento Então a medida que a gente melhorar isso aqui Essa conta vai diminuindo Então Então, está consciência, se isso aqui fosse 90 mil, quanto é que vocês precisam para todo mês para funcionar? Não, passa 90 mil, aí nós vamos fazer funcionar. Só que não é 90 mil, são 990 mil. Essa aqui é uma conta delicada nesse processo. Então, isso nós precisamos, vamos dizer assim. Como nós vamos resolver é um grande desafio, mas isso nós precisamos. Se a gente recebe esse recurso aqui do 1 milhão a 500, a gente consegue fazer uma redução mensal de 153 mil aqui. E daí não é mais 990 que falta, são 837, de uma maneira geral. Então, notam que à medida que a gente vai fazendo os movimentos, isso vai se alterando o placar. E essa é a dinâmica que nunca nós vamos ter uma coisa estática e definitiva. Isso muda todo dia muito, nesse processo como um todo. Daí vocês podem se perguntar assim, Tia, mas de onde é que vêm as dívidas? Nós temos dívidas das mais diversas, na escala de importância, né? As dívidas já vencidas. Eu considero que esse mundo aqui é um mundo que dá para sentar, negociar, trabalhar, com o apoio das instituições. Eu vejo que dá para trabalhar nessa direção. Tem médicos, tem obrigações sociais, luz e RGE. E daí vem os diversos fornecedores aqui, que de um jeito ou outro compõem o que está em atraso. Para vocês terem uma noção. Eu não vou me delongar nisso, porque senão a gente não vence a noite. As dívidas programadas no fluxo de caixa, que todo mês vencem, que dá os 640 mil, né? Elas estão muito fortes na escala de importância em dois momentos aqui. Em três. Bancos, Unicred, Caixa Federal e impostos. Essa é a grande fatia. Essa dívida aí, ela é danada para nós. Porque ela saca de um dinheiro que nós precisaríamos para pagar a operação. E daí fica retido lá no banco. E daí nós precisava desse dinheiro porque nós trabalhamos com a operação e não vem, porque ele ficou ali. E daí paga os funcionários como? Paga os fornecedores como? Paga os médicos como? Esse é o desafio que está instalado. E a Janete, toda manhã, junto com a Luca, uma bela profissional lá dentro, né? Tentando fazer esse processo acontecer. Um grande desafio nesse sentido. Nós temos aqui uma proposta, né? No sentido de trabalhar a operação, de chegar no positivo à instituição, no processo operacional. Nós temos que tratar de ampliar a nossa receita mensal. Ela tem que sair para um patamar de pelo menos 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 meses de faturamento, de fato. Para conseguir chegar num processo mínimo de faturamento. E isso está se trabalhando já nessa direção. Mas nesse trabalho nós precisamos fazer a reestruturação administrativa. E temos um trabalho muito forte que tem que ser feito com a cor de todas as instituições. no sentido de temporariamente paralisarmos, alinharmos uma estratégia aqui em relação a retenções de coque, a questões de impostos e empréstimos bancários. Que consomem a nossa fatia de desenvolvimento. Então se a gente melhora a receita e faz uma estancagem temporária das nossas despesas operacionais rápidas aqui, a gente já começa a fazer um trabalho de otimização mínima. A gestão já consegue controlar o seu trabalho. Porque nesse momento a gestão não consegue controlar o seu trabalho. E daí sim, fica toda a conta da dívida do passado e da dívida do futuro. E essa é a instituição como um todo. Todos vocês aqui podem, de um jeito ou outro, contribuir para que isso seja tratado e desenvolvido. Então assim, entendendo o momento nosso do hospital, eu prometi que eu voltaria para essa questão aqui. O nosso presente, ele obrigatoriamente, e a consultoria tem se posicionado nessa direção sempre, mas é claro que nós somos uma posição técnica, e cabe ao município aqui, em Parlovilha, às instituições, ao grupo gerencial que toca a organização, aceitar e implementar isso dentro do dia a dia. Mas nós precisamos, assim, na reestruturação institucional da organização, uma revisão estatutária importante, porque nós precisamos ter lá naquela instituição pessoas com credibilidade, pessoas de peso, pessoas que possam efetivamente contribuir para aqueles que lá estão para fazer a transformação da realidade. Isso é um aspecto importante. Temos que ir lá colocar no estatuto uma modalidade de associados, o trabalho que as voluntárias fazem e a força que a comunidade de Parlovilha tem, pelo que eu vi, é muito grande. E nós temos que regularizar isso lá dentro, para que, através disso, a gente possa captar recursos dos associados, contribuintes, fazer um movimento nessa direção. E essa reestruturação é importante também, porque nós temos que saber como é que nós vamos levar para frente essa organização e quem vai levar. Porque se nós não soubermos, claro, quem leva, como fica. E leva para onde? E a estrutura organizacional executiva, que já está aqui, já sendo trabalhada fortemente aí, para se reorganizar. Na estrutura de gestão como um todo, a equipe executiva começa a entrar em campo, faz a reestruturação administrativa, começa a implementar, a partir do mês de julho, o programa de aperfeiçoamento da gestão, se nós conseguirmos dar os próximos passos. Porque, se não, inclusive, o nosso trabalho em apoio à comunidade aqui fica comprometido, porque é aqui que nós precisamos estar trabalhando na profissionalização da gestão. E, nesse momento, nós precisamos de um clima mínimo para conseguir entrar lá e poder trabalhar esses aspectos, para que a gente possa alinhar e profissionalizar o funcionamento interno. Porque, hoje, as ordens lá são difíceis de a gente chegar e dizer gente, vamos fazer assim, e a turma fazer assim. Você sabe o que é isso no dia a dia dentro das empresas que os senhores e senhoras trabalham. A gente tem que ter unanimidade de funcionamento. E nem sempre a gente tem conseguido ver por todas as situações que estão aí. E a viabilidade econômica. Incremento de serviços e receitas, redução de custos operacionais, aporte de capital de giro e custeio, e renegociação de dívidas bancárias. Isso aqui é um movimento todo que está se instalado. Com força de um, de outro e de outro, está se construindo. Isso tem que ser convergente em conjunto todo. E o futuro? O futuro está vinculado a nós rompermos com esse problema que se instala aqui. Nós temos que ser legítimos como instituição. Nós estamos pela causa da saúde do Hospital São Carlos e ele merece estar vivo. Essa legitimidade, ela tem que existir. A causa social tem que ser legítima. Ela tem que ter a credibilidade da comunidade para isso. E hoje a gente tem visto nos diversos meios de comunicação, nas conversas que a gente escuta, que em diversos momentos a credibilidade está em jogo. Nós precisamos acreditar, gente. visibilidade positiva. Com as deficiências que a gente teve, é claro que a nossa imagem marca. Qualquer um de nós, empresários aqui, se nós não entregarmos um produto ou um serviço com qualidade, a nossa imagem cai. e a nossa imagem está abalada nesse momento. Mas, nós acreditando, nós vamos conseguir. Nós precisamos fazer essa movimentação. A gestão, ela precisa alinhar um planejamento estratégico de longo prazo a partir desse novo posicionamento institucional, precisa implantar processos, tem que trabalhar com gestão de resultados, precisa trabalhar com eficiência e eficácia e precisa melhorar o que já funciona bem. Então, isso tudo por fazer ainda. E no financeiro, vamos buscar viabilidade econômica. Precisa ser renegociada as dívidas. A operação precisa entrar em superávit. E vamos ter que aportar recursos para fazer esse processo acontecer. Então, gente, são várias variáveis. Não podemos, e essa é a principal missão nossa como consultoria aqui hoje. Não vamos olhar só para os números. É mais que números o nosso problema instalado. É fundamental esse entendimento. E precisamos do apoio de todos. O mais importante para o HBSC, organizações e lideranças integradas e comprometidas com ações e alocações de recursos necessários rumo à continuidade. E essa continuidade nossa, dessa fala aqui, é essa continuidade de mais um mês, mais dois meses, mais três meses, mais um ano e avançar mesmo. E rumo também à sustentabilidade. Porque hoje, quando menos espera, a gente para nesse ponto. E aí sim, se nós tivermos essa força da comunidade, a comunidade vai apoiar. Eu não acredito que a comunidade não apoie. Ela apoia. é esse grupo todo que está aí ajudando para essa coisa acontecer. É um desafio que não é simples e importante. Nós temos aqui algumas propostas de encaminhamento financeiro, mas isso são alternativas. Pode existir mais 10, 20, 30 propostas. Isso tem que ser construído pelas partes, entre todos vocês aí, para que possa ser desenvolvido. Uma das propostas, rapidamente aqui, nós temos que incrementar receitas frutas de convênios e particulares em 100 mil reais por mês. Nós temos que aportar recursos para a reestruturação administrativa. Mais a filantropia e o Tadim. Precisa aporta de 3 milhões e 434. Precisamos ver os despesos operacionais, pelo menos nisso aqui. Aí tem um detalhe importante que nós temos aí uma... A gente precisaria, né? Uma não devolução imediata de uma antecipação de um milhão de reais que a prefeitura tem antecipado com o HBSC. Se não precisássemos imediatamente começar a devolver, nos daria um fôlego financeiro para tocar mais um mês, mais dois meses, e assim por diante, tendo uma possibilidade. E aí tem a grande questão, né? Desse custeio mensal até que as renegociações das dívidas se equalizarem, né? Conforme estabelecido aqui. Então, precisaria ser, se viesse esse recurso de 3 milhões aqui, um aporte de 850 mil reais mesmo. Isso é uma proposta, né? Uma outra proposta aqui, incremento de 100, aporte de 3 milhões e 400, alteração de lei municipal daqui a pouco poderia ser um caminho complementando a produção sem o desconto futuro, porque hoje, por questões legais e protocolares, como é natural do processo, né? Você tem uma estimativa de produção SUS. Se você não produzir tudo aquilo, se paga só pelo aquilo que se produziu. E nem sempre o hospital tem conseguido, por mais que tenha um orçamento de um milhão, vamos dizer assim, dois milhões de orçamento lá previsto, se nós só conseguimos faturar um milhão e oitocentos, só vai vir um milhão e oitocentos. Essa diferença entre um e oitocentos e duzentos, talvez, se pudesse vir junto, facilitaria a nossa operação. Não devolução imediata de um milhão, a interrupção das carências de dívidas, que a gente já comentou, e aí nós temos também uma garantia de um recurso de aproximadamente 700 mil reais, que está junto à Caixa Federal, que é uma segurança da Caixa em relação àquele financiamento que a gente tem lá. Que se esse fosse desbloqueado, pelo menos daria um gás para nós tocar mais um mês ou dois as atividades nessa caminhada como um todo. Mas assim, gente, isso aqui não é definitivo, não é a única solução, mas é um jeito de a gente externar um pouco que se a comunidade construir junto com as instituições, eu acredito que a gente e se a gente quiser ficar vivo, a gente pode construir e desenvolver. Tem a revisão do contrato SUS com o incremento de serviços, aí tem um trabalho forte sendo desenvolvido, co-participação dos municípios da região, trazer a região para apoiar mais o nosso hospital, precisamos de apoio nessa direção para as questões de referência. E aí um detalhe importante, para fortalecer a nossa instituição lá como instituição em posicionamento e uma dívida dessa natureza, nós temos que formatar grupos de contas e negociadores que vêm de vocês para que vocês possam junto com a equipe executiva lá, sentar com as instituições e fazer as movimentações de renegociação. Não desmerecendo o trabalho da Janete, que ela é um excelente profissional e mostrou isso nos últimos três vezes que ela está aí. A Janete precisa de mais calibre grosso para sentar com a RGE e discutir uma conta. e ela não vai conseguir... Desculpe a forma que eu vou dizer, Janete. A gente tem que respeitar todos os profissionais. Ela sozinha não consegue. Ela precisa de empenho de mais pessoas para mostrar... isso é... É uma causa maior do que a conta. 12 milhões vencidas e 23 milhões programadas. Então, gente, eu encerro aí, eu me aluguei um pouco demais, peço desculpas aos importantes daqui, bem que na sequência vão falar. Mas eu entendo assim, que era importante esse esclarecimento, porque vai além do processo simplesmente econômico à solução do HBSC. Tá? Obrigado e contem com a gente. Nós estamos dedicados a vocês e dentro do possível vamos trabalhar para contribuir com vocês todos. Não tem nada para esconder de ninguém. É isso aí. O trabalho que eles têm feito realmente é exemplar e pelo menos a partir de hoje quando as pessoas saírem daqui vão poder falar realmente quais são os números reais. mas eu não sei se o doutor Leonardo está aqui se ele quisesse dar uma parte. Gostaria de falar alguma coisa. Eu, nesses três meses que nós estamos trabalhando novamente no hospital na comitê da Janete e da promovendo todas as transformações. Eu tenho que dizer o seguinte, nós estamos trabalhando aproximadamente 80% da capacidade instalada, coisa que em janeiro eu acho que estávamos a 20, 25, né? E essa semana aconteceu uma coisa muito interessante que não é para assustar vocês mas é para deixar como a situação da saúde do Brasil está preocupante. Nós recebemos um paciente de Bento essa semana que é o de Caxias para ser internado aqui em Farroupilha que não tem leito em Caxias para internação é um paciente de convênio viu? Não paciente de SUS que todo mundo só tem medo do SUS não, não tem paciente não tem lugar nem para paciente de convênio em Caxias e nem em particular. um de Bento e um de Caxias não tem naves aqui talvez eu tenha ido embora até, não sei certo? Acho que estão aí mas enfim nós temos todas as equipes de plantonistas quase todas completas faltam alguma coisa no pronto-socorro pediátrico né? que nós pretendemos nos próximos meses próximas semanas fechar em torno de 10 dias teremos 2 plantonistas durante o dia no plano do atendimento de adultos e também dar uma cobertura na pediatria quando eles são fechados e eu acho assim ó essa equipe que está trabalhando aqui ela está muito tem os objetivos muito claros né? nós tivemos um ganho muito grande de produtividade na parte do atendimento médico e o vou falar pelos meus colegas médicos de Fagopilha eles estão esperando o hospital melhorar um pouquinho mais para ampliar o número de pacientes que serão atendidos aqui para a conventa para não ter mais que se deslocar para Caxias para atender os seus clientes lá então eu acho que um pouco de empenho um pouco de empenho não um pouco de confiança mais só já vai resolver bastante o nosso problema então agora a Janete porque a superintendente vai fazer uma explanação só para fazer um panorama de como está o nosso hospital com a capacidade instalada dele hoje nós temos um serviço de internação e saúde mental de 10 leitos de UTI adulto de 6 leitos solicitando ampliação para 8 nós temos 10 sendo 8 para SUS se conseguirmos e 2 para convênios serviço de diagnóstico por imagem para 13 municípios que significam 172 mil habitantes nesse entorno referência em média complexidade para traumata ortopedia para 11 municípios nós somos essa referência partos de baixo risco para Nova Págua e micro regional para Nova Roma do Sul a gente colocou só um título aqui de crise de identidade institucional porque é isso que nós estamos vivendo é uma crise de identidade como foi muito bem colocado pelo CIR e o que o doutor Leonardo comentou a receita nós temos que resgatar a credibilidade desse hospital não é um hospital que eu estava falando com o seu Itacir CEDEM que foi presidente um dos presidentes da época que eu trabalhei em 2004 e 2008 e que eu saí dessa instituição com superávit e eu estava falando com o seu Itacir antes que eu não me caiu a ficha ainda do que eu me conviver nesse hospital aqui é totalmente diferente daquilo que nós deixamos uma palavrinha em 2009 2010 primeiro lugar em atendimento SUS no estado do Rio Grande do Sul sim aliás primeiro lugar na região nós fomos dois anos consecutivos para o estado receber o certificado no lugar em atendimento SUS entre 240 hospitais do estado do Rio Grande do Sul então só para complementar o hospital São Carlos não era só tijolos ferro e cimento tinha qualidade tinha qualidade nós fomos premiados e nós brindávamos os certificados que ganhávamos que nem os outros hospitais não tinham tanto que o nosso hospital na época sediou o programa de qualidade gaúcho dos hospitais e esses hospitais da região que na época fazíamos parte dos hospitais da Mitra eles vinham para cá para desenvolver o curso de capacitação de PGTP aqui que era como a Vistola Gerdau na época só um breve parênteses do que nós somos e o que nós ficamos então eu estava dizendo que não caiu a ficha ainda no sentido de encontrar assim um desrespeito institucional não existe mais hierarquia foram criados feudos dentro do hospital o nosso hospital ficou com a maior representatividade sindical dos hospitais da região nós mais lá temos muitos representantes do sindicato e são mais terreios do que a própria vigilância sanitária do estado em algumas coisas e é por isso que a gente vai ver como nós ficamos né para mostrar então aqui nessa crise só para colocar o que a gente já foi passado em números mas temos um grande número de processos trabalhistas o alto endividamento com as instituições financeiras atraso de pagamentos atrasos de fornecedores pressão dos indicados de classe pedidos de dimensão indireta processos desestruturados números expressivos de funcionários com férias no limite de vencimento ano passado não tinha dinheiro para férias agora está estourando tudo e é tudo 30 dias e faz falta o hospital funciona 24 horas não chega no final do dia a gente passa a chave tem que ter essa estrutura funcionando e a estrutura não é só médico só assistência da enfermagem é nutrição é higienização é lavanderia nós dentro do hospital temos microempresas funcionando distintas umas das outras e agora todo mundo estoura férias tem que dar 30 dias de férias porque mais multas não dá e não tem para isso esse mês é 100 mil reais de férias e tirar da onde que esgotou tudo pessoas desmotivadas sim porque algumas vem acompanhando esse desgaste institucional a tempo e agora está chegando no limite a estrutura hierárquica fragilizada como eu falei inexistência de produção de cirurgias que a gente já vai ver no gráfico baixa produção de internações serviço de laboratório diagnóstico clínico com contrato rompido cheguei aqui dia 1º de março dia 10 de março já fomos comunicados que não tínhamos mais laboratório que deixou de trabalhar conosco por alguns motivos de falta de pagamento tempos anteriores e por baixa demanda de celóxio do serviço e fala como é que nós vamos trabalhar urgência chegando hospital com alguns internados sem laboratório e escalas médicas totalmente incompletas porque nós temos a obstetrícia com plantão presencial e significa que plantão presencial o médico tem que estar lá dentro 24 horas e aí estava tudo quebrado tinha um dia que tinha outro dia que não tinha e assim no pronto-socorro e assim na pediatria o que nós fizemos desenvolvidos a partir então desse março que o Vir já colocou bem mas só estou adentrando um pouco mais nos detalhes a substituição do nosso diretor técnico que o doutor Tiago trabalhou ali por tempo mas veio o doutor Leonardo Brutomesso escalas de médios para plantões e sobreavidos conseguiram se completar o doutor Tiago conseguiu ter uma folga e aí a gente conseguiu completar a escala da auto-seprícia também a substituição da equipe médica UTI adulto que começou dia 1º de março uma equipe que só são médicos intensivistas especialistas em UTI e já teve resultados muito bons contratação de médica infectologista que também tinha solicitado desligamento e como nós temos UTI alguns profissionais são imprescindíveis para manter o serviço aberto a prenegociação da equipe de anestesiologia porque eles também tinham deixado de fazer cirurgias deletivas somente urgência e emergência por falta de pagamento deixaram de trabalhar e assim com as outras equipes também tinha acontecido e aqui a gente conseguiu renegociar e aquela história a gente não pode pagar o passado mas o presente a gente está tentando cumprir até agora agora já chegou ao limite aquisição de equipamento para realizar exames de análise clínicas com a saída do laboratório ficamos empenhados porque os exames vão para Caxias principalmente a UTI que tem a gasometria que não pode ter movimento e tal enfim e aí adquirimos um aparelhinho que faz exame à beira de leito graças à ajuda de voluntárias pessoas do conselho Rotary, Lyons uma sonaria que foi pego um pouco de cada um compramos o aparelhinho está lá funcionando graças a Deus e é eficiente e aprovado pelo responsável técnico da UTI também e esse aparelhinho ele faz os exames de UTI beira de leito e também de urgência e emergência em necessidade evitando assim a logística de ir para Caxias motoboy para frente e para trás e despesas para pagar isso também o retorno gradual da produção de endoscopias e colonoscopias que estavam zeradas aumento das internações contratação de equipe médica para urgência e emergência que o doutor Leonardo acabou de falar que em 1º de julho do 2017 se permanecermos vai começar a equipe então 24 horas no pronto-socorro com dois profissionais atendendo um 24 horas e outro horário intermediário e a reativação das comissões de ética médica de análise de prontuários e óbitos que estão obrigadas pela vigilância sanitária e por lei a área administrativa de recursos humanos a substituição do assessor nós tínhamos um funcionário que era assessor jurídico por uma empresa de assessoria jurídica do doutor Nelson Molon que é terceirizado a substituição do serviço de contabilidade também porque como foi descolver à noite a gente conseguiu só fazer a aprovação do balanço que tem que ser publicado sempre em abril não conseguimos fazer isso porque não teve conciliação teve 15 dias de ajustes e muitas considerações da auditoria contábil e aí a gente conseguiu voltar a ele ontem para ser publicado para agora conseguir dar andamento e aí tem um outro serviço que foi contratado para realizar a contabilidade a gente está no mês 6 e hoje que a gente ontem à noite que a gente conseguiu aprovar o balanço de 2016 com todas as outras salvas aqui também estamos tentando trabalhar uma programação de férias mas que não estrangule todos porque são 322 funcionários com essas férias vencidas dos diversos turnos aqui também veio os nossos funcionários eles têm o plano de saúde Unimed e aí o aumento promovido pela Unimed foi de 18,75% e a gente conseguiu abaixar para ao menos 13,5% não é muito significativo mas diante da situação e porque também os nossos funcionários titulares utilizam muito o plano de saúde e isso significa que a sinistralidade fica alta e a Unimed não tem como baixar também continuando está colocado nós deixamos de pagar o hospital paga 45% do plano e o funcionário 55% deixamos a partir desse mês de pagar para os dependentes dos funcionários agora os seus dependentes do funcionário pagam o valor integral nosso compromisso é com o funcionário sinto muito mas os familiares aí vão pagar 100% do plano tudo que é possível fazer sem maior prejuízo a gente está fazendo mas claro muito pequenininho diante da amplitude da nossa dívida prestadores de serviços também nós estamos tentando negociar os insumos que a gente tem que pagar à vista tem que pagar para poder vir a mercadoria medicamento antibiótico fio cirúrgico anestésico é tudo assim oxigênio também inclusive mas a gente conseguiu negociar menos que a gente pague após a entrega e não antecipado como eles queriam porque não temos créditos cancelamento do subsídio aqui do plano de saúde que eu já falei a captação de créditos suplementares de um milhão isso que o Zir já colocou você bem rápida através da câmara de vereadores que foi aquele um milhão que veio em abril que foi aprovado esse um milhão nós conseguimos respirar fora do respirador até este mês aqui agora este mês já estamos totalmente comprometidos ainda mais com o desconto que o município vai fazer daquele outro um milhão que foi adiantado em janeiro e fevereiro e agora o município já está fazendo esse desconto e que não ele é impraticável porque daí a gente acaba de se enterrar vivo só uma questão de me parece para não colocar a câmara aprovou uma suplementação que foi repassada pelo exercício isso aí aqui a solicitação de liberação pelo governo estadual dos incentivos que a Rosane foi hoje de novo portas abertas ampliação de direitos da UTI adulta plantão presencial que isso significa mais ou menos esse valor 165 a mais são recursos que se estão buscando dentro do governo do estado para poder melhorar aquilo que o Zir colocou na planilha captação de 99 mil da justiça de trabalho que ele são multos que a justiça do trabalho reverteu para um plano de ação para um planejamento que nós fizemos para a compra de insumos materiais medicamentos anestésicos e oxigênio esse veio esse mês graças ao esforço do doutor Daniel também que tem nos ajudado da solicitação de assessoria jurídica proposta de conferenciamento para cirurgias elutivas aos 11 municípios da região que a gente passou e está bem aceito Rosane os municípios concordam só que agora tem que fazer esse pacto que daí o nosso município com os demais pela gestão ser plena incremento de aproximadamente 91 mil vinculados a produção e a atuação das voluntárias que por mais que a gente fale nunca falha o suficiente do quanto as voluntárias estão ajudando o hospital porque não é que as voluntárias colocam o dinheiro lá no hospital não mas é através de tudo que elas fornecem para que o hospital continue em todas as áreas é área de nutrição área de enxoval do hospital uniforme de funcionários equipamentos bebedouros filtros tudo existe uma infinidade de itens que poderia ser elencado aqui mas não é o momento do que as voluntárias nos ajudam e assim as voluntárias elas estão trazendo a credibilidade ao hospital que foi perdida estão nos ajudando a resgatar essa credibilidade então por mais que a gente agradeça nunca é o suficiente a gente está conseguindo levar graças a isso é um trabalho excepcional a proposta de cofinanciamento para os municípios que é essa que a gente falou de duas vezes o valor da IH e a atuação das voluntades aqui são só recursos humanos bem rapidinho para saber em janeiro nós estávamos com 343 funcionários hoje nós estamos com 322 número de funcionários ativos 291 31 estão afastados 8 por distância da maternidade 4 por doença e 19 por diversos motivos que vem lá do passado se aposentaram estão com problemas e continuam nossa folha de pagamento pagando o plano de saúde deles vem mensalmente pagar e outros motivos mais e admissões do mês de maio tiveram 8 e demissões também demissões aí as admissões por aumento de quadro não tiveram foram sempre 0 total de rescisões do mês de junho foram 3 de maio 9 de abril 12 pedidos de demissão a gente teve mês passado 6 esse mês 3 e rescisão motivada pelo empregador pelo empregado pelo empregador uma em maio e por decisão judicial nós tivemos duas agora em maio e nenhuma em junho o que a gente tem tido aqui ó são os pedidos de rescisão indireta isso que tem nos complicado porque aqui o funcionário pede porque a gente não consegue depositar o fundo de garantia que não é só nós fizemos isso mas enfim aí eles pedem a rescisão direta alguns continuam trabalhando outros não vêm mais e eu tenho que substituir são 24 horas funcionando não posso deixar tem que ter gente para cirurgia tem que ter para a UTI e redução de 21 cargos então de janeiro a junho aqui só um gráfico bem simples para mostrar as internações por convênio que nós tivemos aqui então ó em janeiro só para a gente ver no SUS nós tivemos 170 e agora em maio 289 em junho já está projetado hoje é dia 22 de junho né Sandra está essa projeção que foi feita que provavelmente passa para 330 praticamente dobrou de janeiro para junho então a gente evoluiu internação SUS internação de convênios internação de convênios 231 em janeiro para 352 em junho é uma projeção que o doutor Leonardo acabou de falar que ainda precisa mais ajuda da comunidade mais sensibilidade para poder fortificar essa credibilidade e daí estourar a boca do balão no total de internações de 401 a gente passou para 682 então a gente assim e o crescimento maior tem sido agora em abril maio e junho né o percentual de aumento de produção dessas internações de janeiro em relação a junho do SUS foi de 94% de convênios 52 se atualizando um acréscimo de 70% a média de permanência para os pacientes internados do SUS é de 5,2 dias porque eles vêm mais debilitados e eles vêm isso que eles vêm rolando de unidade básica de serviços e vêm críticos para o hospital e de convênios a média de 2,12 dias a capacidade instalada do mês para a SUS são de 375 internações e de convênio de 622 ou seja de 13% e de 76% significa que a gente tem capacidade para poder aumentar isso a gente tem como fazer aumentar muito mais essa capacidade de passar para quase mil internações meses nosso hospital tem capacidade e tem estrutura só temos que fazer essa roda girar a produção do SUS hospitalar que são as internações somente do SUS elas saíram de 150 para janeiro para 310 agora em junho para 281 em maio nós superamos a meta estabelecida pelo nosso convênio com o município né Rosane isso aí então aqui a gente e a tendência é continuar assim né para poder fazer o abatimento do nosso crédito da nossa antecipação em cima desse excesso de neta a produção ambulatorial nossa que é o atendimento ambulatorial também teve um acréscimo ele saiu de 10.208 atendimentos de janeiro para 18.163 agora em maio e os aumentos nesses últimos meses aqui então internamente o que o doutor Leonardo falou que o Zir estava comentando nós estamos produzindo só que agora esse mês chegou o limite o volume cirúrgico aqui ó do SUS é o azulzinho em janeiro foram 50 cirurgias que eram as emergências urgências né para 157 triplicou os convênios saímos de 131 para 165 mas aqui por exemplo em maio foi 173 assim vai no total a gente saiu de 181 estamos em 322 cirurgias nesse período os procedimentos eletivos do SUS olha que bonito janeiro 0 fevereiro 0 março 0 não tinha porque os anestesistas não estavam trabalhando por falta de pagamento os médicos estão menos porque se retiraram por falta de pagamento em abril começamos a reagir porque tivemos que negociar né e a fila de espera está grande né com a Alice e aí e aí então em maio a gente já conseguiu evoluir para 48 cirurgias eletivas né e agora em junho a projeção é que a gente chega a 64 pelas que já foram feitas e por essa última semana aqui e endoscopias e colonoscopias a gente se preparou aqui também a gente está aumentando de 12 para maio para 14 agora em junho essa questão primeiro da folha de pagamento e da capacidade do hospital para pagar os médicos e os anestesistas daqui para frente essa é a primeira observação queria que você só se pudesse explicar porque a gente sabe que a partir do momento que não houver mais dinheiro que a situação está caótica e os médicos e os anestesistas não conseguem não receberem mais essa produção cai né e o problema retorna e se agrava e segundo esse adiantamento foi feito de um milhão de reais já houve alguma tentativa de sensibilizar o município para o município seja por meio da câmara de vereadores que a gente sabe que tem uma maioria o prefeito tem maioria a câmara de vereadores faz o que ele quer conseguir sensibilizar o município para que esse valor seja suspenso e não seja cobrado para que o hospital possa respirar né para que não aconteça o não pagamento dos médicos e consequentemente a queda da produção já foi feita algum contato com o município nesse sentido o município se sensibilizou nesse sentido sim nós fizemos o contato fizemos já duas reuniões com o município e fizemos um ofício inclusive por sugestão do município colocando essa nossa situação e colocando que esse desconto se pudesse ser feito pela nossa pela aumento de produção a partir de setembro que fosse arrastado porque nesse momento realmente não dá nesse momento é nos enterrar vivos foi feito isso e nós tivemos o retorno do ofício que foi indeferido que vai ter que praticar isso vai ter que praticar o desconto eles não até porque nós pedimos para arrastar o quanto mais melhor porque a gente sabe que o orçamento do município é de janeiro primeiro de janeiro a 31 de dezembro qual é o desconto vai ser descontado nós vamos ter um desconto agora que é a partir de maio de maio e junho 256 é isso Luciane equivalente a dois meses dois meses é 128 mil por mês então agora vai ser descontado para relativo a maio e junho 256 mil e já agora no começo de julho mais 128 mil é 128 mil por mês mas é tudo que a gente precisa para continuar girando e a gente colocou isso né até esse mês nós conseguimos pagar folha de pagamento líquida sem nenhum tributo que é o que a gente tem vivido nesses meses honorários médicos e materiais e medicamentos é isso que a gente tem feito se precisa fazer um conserto alguma coisa voluntárias não tem a gente não pode se comprometer com um tostão não dá para me comprometer com mais nada além disso para continuar sobrevivendo e dentro disso que o Zir já colocou muito bem nós conseguimos e conseguimos aumentar porque a gente fez a roda girar e conseguimos aumentar a produção já teve resultado é por isso que eu não a gente de momento algum agora eu posso perder a receita diante daquela que a gente tem vindo até agora de momento algum e a gente está ainda superando as metas mostrando que a gente é viável mas eu não posso ter desconto a gente precisa que continue a manter ao menos esse valor e o que o gasolina colocou é muito bem além disso desse desconto porque esse 1 milhão e 30 ele veio em janeiro e fevereiro certo é isso que está sendo descontado aquele 1 milhão aprovado ali ele é um extra né foi aquele pedido que nós fizemos existe também esses meses de janeiro fevereiro e março que não teve produção zero que a gente ganha por produção do município os valores vieram a menor claro que dentro do orçamento geral né se é 12 milhões e 600 orçamento do hospital para o ano essa produção de janeiro fevereiro e março ela está inclusa e nós não ganhamos isso ela também poderia ter uma mudança de rubrica para poder receber essa diferença porque agora nós vamos compensar com o aumento de produção também é uma forma de de não perder esses valores que foram então assim este mês por exemplo dia 26 agora com esse desconto que nós vamos ter de 256 mil eu estou liquidada para pagar os honorários médicos e aí vai por terra tudo que aquilo que a gente conseguiu resgatar com eles que com a vida do doutor Leonardo com todos os serviços com aquilo que nós dissemos olha eu disse assim eu não tenho bigode mas eu sou do fio do respeito do fio do bigode olha doutor então todos nós negociamos com os alimentos eu não posso me comprometer com os pagamentos do passado neste momento a gente está buscando recurso para saudar isso mas o presente a gente quer cumprir e o pior é que eu só estou podendo cumprir a minha palavra só até hoje dia 22 de junho porque agora eu já não tenho mais o recurso para pagar dia 26 os honorários médicos aí depois já na primeira semana tem a folha de pagamento que também não é o suficiente porque já botei o desconto de 128 de nove então neste momento a gente já fez esse pedido e eu faço publicamente assim né se puder realmente aquilo que o Ciro comentou não é só a questão das linhas do valor financeiro mas é a missão a qual a gente está envolvido aqui nessa instituição nessa comunidade e farupilha é muito mais do que deixar realmente um hospital chegar nesse ponto mas nem pode pelo amor de Deus desculpa de novo quando é que será perpetuada a nossa conta agora porque nós já emitimos a nota fiscal e nós temos que anular ela e fazer a nota como se for nós estamos abertos a discutir essa possibilidade mas temos que fechar assim o nosso compromisso aqui com essa plateia nós temos 12 milhões e 600 no orçamento e dentro do contrato feito nós vamos honrar e nós temos um milhão repassado e não vislumbramos nada mais do que isso no orçamento para este ano a situação é muito difícil de que a gente possa extrapolar os 13 milhões e 600 do hospital e é em termos per capita um dos mais expressivos números do estado do Rio Grande do Sul contribuição per capita do poder público para um hospital filantrópico apenas essa ponderação que eu acho que ela é necessária para ficar uma coisa muito parcial então trago essa mensagem mas dizendo assim temos a humildade de entender que o hospital precisaria muito mais que o nosso orçamento não permite muito mais do que isso e queremos além da questão do dinheiro sermos parceiros permanentes na construção de alternativa para esse que é um hospital muito importante para a cidade é com este olhar e com esta posição que a gente traz a palavra do município nesse tema tão delicado para a cidade e que se precisar de um hospital também não precisar de São Carlos como já precisei de estar internado em São Carlos da mesma forma que existe um contrato a gente sabe que há com certeza uma possibilidade de uma relativização do que foi pactuado sobretudo em se tratando um interesse só pelo seguinte porque não é um contrato de adesão até porque na realidade é um contrato comutativo onde foi amplamente discutidas as possibilidades e da mesma forma que foi feito um aditivo a esse contrato assinado à época pelo administrador anterior o Francisco Isaías com o município e foi feito esse aporte eu não vejo problema nenhum em que seja feito também um acordo para o rolamento desse desconto é muito mais fácil se abrir mão de receber isso e não se descontar do que querer buscar dientes que estão fazendo um repasse regular eu sei que o município repassa o estado também está repassando de forma regular agora não se teria como exigir por exemplo um ente federado como a União um repasse a mais porque isso não vai acontecer agora é plenamente possível a meu ver pactuar para que não seja feito esse desconto pelo menos nesse momento em que o hospital está respirando então por isso que eu perguntei se foi feito esse contato e se é possível se o município se sensibilizaria nesse sentido porque é algo que dá para ser feito de uma forma absolutamente legal uma repactuação para a rolagem dessa dívida no final do ano que seja o município receberia e até porque tem um detalhe quando se trata de um contrato de trato sucessivo caso não seja pago isso depois pode ser descontado no repasse então o município de forma alguma receberia o calote até agora o que a gente viu foi uma revolução enorme não tem nem o que comentar se tu pegar janeiro para hoje o que mudou só o gráfico apontando para cima já é uma felicidade doutor Nelson e esses 83 anos de vida do hospital nos traz algo muito importante para saber se ele realmente vai seguir e a grande indagação senhoras para nós adentrarmos para saber quem é o hospital quem eu sou no caso hospital para onde eu vou como eu estou foi clareado aqui quem eu quero ser com quem quero estar e quem irá me acolher digo isso senhores porque realmente é uma situação que ela já veio de muitos debates afinalmente acerca do hospital e só para a gente lembrar um pouquinho mais esse hospital então fundado lá em 17 de fevereiro de 1934 com 142 sócios na época ainda é uma pessoa crítica cometida como direito privado tipo associação serviços lucrativos mas acima de tudo quem comanda esse hospital de forma é feito nós temos aqui uns abertos negados pessoas que estão trabalhando de oportunidade lá né então a diretoria é um presidente um vice-presidente e um secretário atualmente só um presidente e um vice-presidente o secretário pediu a exoneração no conselho de administração pela mudança estatutária só tem 11 representantes sendo que temos 9 sócios e 3 são os representantes do conselho de administração então esta diretoria esse pessoal que está seguindo o hospital cai toda uma responsabilidade para cima desse pessoal porque na verdade nós temos que analisar melhor isso nós buscarmos então desde a construção do nosso hospital em 1934 nós já tínhamos um outro hospital em 1924 que era do Sibéria aqui e também o parêntese aqui também hoje fui procurado pela família Rosberg e me disse olha tem o seguinte se vocês não continuarem com o hospital para um dia ele não volta mais a funcionar palavra da família Rosberg porque parou-se o próprio hospital ele nunca mais voltou a funcionar na verdade a legislação e tal então isso é muito preocupante isso que em 1934 ainda nessa data nós não tínhamos a emancipação ainda em 1945 então começou esse sócio a transferir para a Mita de Ocesana a participação societária em 1975 por um movimento lá também dos hospitais da Mita de Ocesana foi transformado numa sociedade civil então na verdade a Mita não era mais dona destes hospitais que era sempre de forma comunitária e em 1979 que todos vocês conhecem onde houve uma participação muito forte do município para que negociasse a existência do nosso hospital para que fosse transferido então para o município em 2003 por uma iniciativa também que nós sempre o nosso ex-presidente está e todo o movimento passou também pela câmara principalmente que tinha alguma dificuldade em termos do município para a gente fazer as licitações e também a contratação de pessoal mediante concurso público então se viu que a solução seria a transferência dessa suposta participação societária devolvendo então para o comando hospitalar em 2013 houve um pedido de transferência do hospital para o município onde foi amplamente discutido pelos conselheiros e acabou não sendo transferido para o município em 2014 então a intervenção através do decréscito 5555 e na verdade também houve a saída de todas as entidades que participavam do conselho e em 2015 então a suspensão da interdição e que houve também essa homologação da saída das entidades e também justamente uma modificação estatutária para que o senhor estomem também de como está a situação já amplamente discutido aqui também e a dificuldade pela doutora Janete aqui nós temos só um dado estatístico de como devolviu a quantidade de ações judiciais aqui em 2013 eu fiz uma projeção para 2014 onde para a auditoria externa então nós já tínhamos 14 processos na primeira vara cível na segunda também e na terceira no caso não tinha especialização aqui e na justiça do trabalho só eram 23 ações e os processos na justiça federal dois processos e também em outros fóruns então tinha mais dois total nessa época 70 processos tá nesse momento na verdade com o colega doutor Daniel também faz a área trabalhista lá nós temos já um dado estatístico de quase 15 dias atrás nós tivemos um aumento aqui nos processos do foro de Farroupil em 72 processos trabalhista 93 justiça federal então 5 outros mais 6 então para 176 processos tá então isso que não é todos os dias está ingressando novos processos tá então já tinha 176 é mais de 100 processos a partir de 2014 bem há um provisionamento então feito pelo colega anterior nas ações trabalhistas né isso feito em 2016 para 2017 de 1 milhão e 54 mil ações cíveis quase 500 mil então totalizando 1 milhão e 551 mas isso realmente não é uma realidade porque tem outro provisionamento na verdade já extrapolou pelo número de ações que está ingressando como a doutora Janete também falou a falta do pagamento de garantia está gerando as ações indiretas né que os trabalhadores estão ingressando em grande número né protestos aqui então o hospital por um tempo não tinha nenhum protesto e os seus protestos e quando nós chegamos agora início de maio estava com 655 protestos foram cancelados então 131 logo nos primeiros dias de maio e lá depois então a partir desse de maio aqui foram 500 estão ou menos né dar a estatística pra vocês 524 protestos segundo o presidente presidente o senhor Bargueri disse que quando chegou em 2015 estava em torno de mil protestos que foram baixados então naquela época ele iniciou como também presidente tá bem o nosso hospital aqui tem uma série de implicações jurídicas que já foram bem sanitadas pelo consultor Zia pelo Dr. Janete e justamente assim nós temos essas implicações né que justamente na área cívica na área trabalhista na área fiscal né esses protestos dos títulos também atrapalham para fazer as negociações porque é algo que o próprio credor não gosta disso né a situação uma série de promessas né de justamente promessas de pagamento aquelas condições de dívidas né onde vinha sendo feitas uma rolagem de dívida para janeiro fevereiro março um vencimento e que não tinham recursos sequer estavam sendo provisionados então uma dificuldade muito grande cobrança né cobrança muito forte né ameaça de corte da energia elétrica também tivemos diversas reuniões durante o mês de maio agora o mês de junho também né para que o hospital desde 2014 não pagou mais nenhuma conta de luz e de água também isso aí temos audiência marcada eles estão conversando com ações bloqueio de quantas bancárias né os credores pelo novo CPC permite que seja então feito um requerimento ao juiz e tentado esses bloqueios bancários então também estamos sofrendo com isso e tentando desbloqueio às vezes até algumas que são uma que vem através de subvenção né aquelas também até para o salário e a gente tem que ter um cuidado justamente onde caiu nas bancárias para isso aí também né e penhoras né onde foi oferecido até o nosso veículo lá também né nesse sentido e que algumas outras que vão sendo à medida em que este volume de débitos que nós temos os credores tem que buscar os seus créditos de alguma forma bem nós temos o decreto calamitoso E5555 né justamente lá no 13 de abril de 2014 onde o ente público do município entendeu que na época tinha uma situação calamitosa economicamente então através desse decreto entendeu que iria resgatar todo o que tinha no hospital requisitos dos bens móveis e móveis materiais equipamentos serviços né funcionários contratos convênios tal né então tudo isso seguiu-se através do ente público né e após como havia um planejamento de um ano vem sendo um ano houve um decreto de prorrogação né aonde é fundamental que ainda existiam pontos a ser instalados especialmente diz respeito à situação econômica financeira da instituição e após então decorrido mais alguns meses houve um cancelamento através desse novo decreto 5891 de 17 de julho de 2015 e nesse fundamento deste decreto né foi justamente que haviam sido providenciados rotinas de trabalho e princípio da legalidade moralidade planejamento eficiência né e que propiciaram uma otimização dos serviços hospitalares com redução de custos ampliação de receitas e melhoria na qualidade dos serviços prestados à população a adoção das medidas necessárias ao ajuste da situação econômica financeira da instituição e na verdade também houve o acréscimo de que não mais existiam riscos de interrupção suspensão ou descontinuidade do atendimento de saúde à população então isso é o que constou nesse decreto e também no mesmo dia então uma ata registrada né de que justamente que haviam imprimido todo durante esse período alcançado algumas as melhorias né e que havia então o suporte para encerrar esse estado de calamidade de tudo sobre o modo e a forma como o hospital deverá partir de agora ser conduzido para fins de garantir a sua sustentabilidade e o suficiente atendimento da saúde à população bem mas no entendimento né senhoras eu quero perguntar é de que o ente público devolveu o hospital como se tivesse todo ele saneado e que não haveria mais problemas 13 dias depois houve um financiamento de 8 milhões então o que que aconteceu com esse financiamento então justamente uma entidade financeira aqui aportou 8 milhões para pagar outro outro dos anteriores também e justamente teve como garantia de alienação do sério garantia dois terrenos aqueles localizados na república e também que tivesse como garantia um desconto na fonte lá dos recebíveis da Unimed e do município então na verdade vem como se fosse um crédito consignado aqueles que vocês conhecem né já vinha direto aqui em torno de 200 mil mais 250 mil mais encargos né passado mais dois meses houve então um pedido de 7 milhões e 400 mil no dia 30 do nove de 2015 né onde as parcelas ficavam em torno de 200 mil por mês e a garantia era justamente mais um penhor de 700 mil reais ficou lá e mais um recebível do SUS então a a queixa aqui também da nossa administradora superintendente é justamente isso que já os 450 mil e mais do cargos já vem descontado na fonte todo o faturamento né imagine tudo aquilo que o hospital está faturando já vem descontado direto e isso é todos os meses direto então assim também então trouxe um desequilíbrio e mais ainda toda a receita do círculo operário de marco de marco de marco de marco de marco de marco esses recebíveis estão bloqueados na ficha de trabalho desde quando 29 de marco de marco de marco de marco através do André Fardim Maico Gunha Eduardo Puri Corrê e Fabrício Estevam Zanquete então toda a receita desde aquela época o hospital não tem mais nada então são tudo para pagar os reclamatórios trabalhistas então dentro disso deste conjunto aqui a média que eu tenho a média histórica em torno de 70 mil por mês é isso que já fica bloqueado o hospital não tem acesso a esses valores bem mas diante de uma situação calamitosa mas realmente eu nós voltamos para uma situação de quase amor ao hospital mas isto realmente trabalhei 22 anos lá e por uma questão deste pessoal que nos procurou e estamos realmente numa situação que é impossível continuar numa situação dessa como hospital como estado então o que eu gostaria de alertar os senhores também o que nós queremos com o hospital de que forma como nós vamos comandar como nós vamos seguir esse planejamento estratégico está tendo feito também mas ele é difícil está esbarrando logo ali nós estamos com ações nós estamos com dois advogados com um dia no hospital e é todo tempo a justiça trabalha hoje eu fiz quatro audiências gente vocês imaginam quatro audiências hoje né isso é um pavor nós temos toda hora aí também ações que estão ingressando é bloqueio é área vá que a gente tem que fazer os contratos e tudo né então nós estamos numa situação como nós vamos seguir desse comando também como nós estamos para onde vamos né qual é o projeto futuro em que pese toda essa consultoria um grande trabalho seguindo mas senhores nós precisamos ter uma forma real né dentro da nossa da nossa assessoria jurídica tentamos bom todos os estatutos trazidos aqui também né já estamos com ele pronto temos com categorias de sócios também fazendo com que tenham os efetivos institucionais contribuintes etc né então um esforço todo concílio de administração mas com a inclusão de todas as entidades que são daquelas que contribuem aquelas que estavam lá na época e outras que necessário foram como é o caso da OAB o CRO aí também através dos contadores de outras mais entidades que a gente precisa disso nós precisamos de time qual é o time lá no hospital esses três aqui senhoras só esses três todos os dias o resto nós somos pagos para isso aí então é muito pouco né então esse conceito da administração deverá ser ampliado diretoria executiva com seis elementos nós temos dois elementos que aliás eu acho que não tem ninguém aqui presidente e vice-presidente também na própria Assembleia onde não estava presente então um conselho fiscal para justamente seguir isso né nós também na área da assessoria jurídica então audiência de defesas e tal administrativos contratuais toda essa situação revisões judiciais ou extrajudiciais então estamos fazendo em todos os contratos forma para seguir o que é não buscar outras situações que a gente possa também realizar e buscar algo melhor digo isso porque também aquela de um dos os bancos né nós fizemos uma ação revisionista recalculamos tudo e fizemos uma situação lá e conseguimos uma liminar então aí também uma das varas cíveis aí para diminuir quase 200 mil por mês a gente fez todo um recalco e deu em torno de 3 milhões e 600 mil a diferença entre o valor que desde da primeira cédula de crédito realmente fazendo outro cálculo de juros mantendo os juros e não a CDI que era justamente de forma mensal a capitalização mensal então nós tiramos isso e conseguimos expurgar isso com sentido eliminar gente futuro a gente não sabe mas enquanto estamos pagando 78 mil ao invés de 270 mil por mês bom ainda nos procedimentos principalmente na questão do trabalho aqui da justiça do trabalho da contratação e também tem toda a parte da orientação junto ao ao DP Ministério do Trabalho também Justiça do Trabalho então é sempre essa que a gente precisa estar assessorando né essa uma situação preocupante as confissões de dívidas sem profissionamento então aí que nós comentamos é uma logo que nós chegamos a doutora que meu Deus do céu fizeram confissões confissões de dívidas e aí não tinham profissionado grande problema gente tá contratações confusas lá no plantão é o plantão onde que o nosso pronto-socorro principalmente tem prestadores de serviços da pessoa jurídica então vocês conhecem né as clínicas exatamente isso mas às vezes estão prometidos de anotar a CTPS o que que está havendo grande parte do nosso prestador médico que não recebeu aqui que não recebeu e aí ele vai para o justiço trabalho para reconhecer o brinco de emprego então nós estamos aí numa confusão numa situação difícil porque a falta de pagamento acabou trazendo uma sequela muito forte aí e uma falta de credibilidade justamente com os médicos também por meio de contas ok tem horas também que nós vamos comentar tá então essa falta de recurso ou ainda aquela situação vejam os senhores como está aqui a nossa administradora sem ter esse recurso excelente aí o nosso promotor como fica alguém que se comprometeu em pagar o médico e não vai pagar então isso tira toda a condição de que uma profissional de como é a doutora Janete Toeiro e outros mais que estão aqui né e disse mais lá quando nós iniciamos eu tinha visto dessas promessas dessas promessas que o hospital estava praticando um estelionato um estelionato porque estava se comprometendo em pagar e não pagar então isso senhores não dá para continuar esse é uma situação lamentável porque nós não podemos agir dessa forma os senhores que são empresários todo mundo quem se compromete com o serviço deve pagar isso nós estamos lá na nossa sala e vem um médico vem um outro até o entregador de pão gente sem receber por alguns períodos isso não pode acontecer então essas implicações com a falta de recursos o que pode ocorrer greves filializações outras multas por atraso etc funcionamento parcial de setores pode paralisar falta de pagamento vai acontecer isso perdas de mão de obra qualificada o bom vai pedir demissão e vai sair ok ele não tem estabilidade não tem alguma coisa melhor ali e a responsabilidade dos gestores e aqui esse pessoal foi junto na promotoria pública para dizer assim olha gente a situação é grave se não houver um aporte financeiro uma consciência de todos senhor presidente pode haver responsabilidades penais alguém correr lá no plantão em qualquer lugar por falta de atendimento e eles vão responder os gestores vão responder criminalmente isso a gente está temendo e que na verdade se teve uma orientação então essa essa parceria que nós temos do município com o próprio hospital eu entendo que o hospital é da cidade a continuidade do serviço e essa necessidade porque às vezes de imediato nós temos aqui a urgência emergência acontece alguém infatou vai para o hospital então isso e o hospital é resolutivo e que pese ter um trabalho muito eficiente aqui que nós já elogiamos ontem também na área preventiva principalmente pela pró-saúde mas aqui é resolutivo no hospital aqui que nós precisamos aqui no hospital a gente nasce e a gente morre então aqui essa situação e também temos que lhe fornecedores hoje o juiz do trabalho também uma ação plurima do sindicato dos enfermeiros já alertava isso porque o hospital naquela naquele valor aportado na época atrasou 50% da corte de pagamento 3 dias e eles ingressaram com uma ação pedindo além das multas e inclusive dando moral etc etc e o juiz alertando olha tem o seguinte vocês podem cobrar e podem seguir mas isso pode também você ficar sem o creio estamos assim nessa situação pode o hospital parar bem mas o hospital também nós temos assim como fornecedores centro na verdade vocês viram os dados aqui que é muito importante como esse modelo é o que nós queremos essa é a saúde que nós pretendemos para os munícipes e qual a responsabilidade do município aqui na saúde essa situação volto a dizer para vocês de que o município pela nossa tradição pela evolução do tempo nós temos assim no meu entendimento agora é só do Nelson aqui também tá nós temos como o município ele é responsável pela saúde e esse pessoal que está aqui na verdade que são meros colaboradores colaboradores assim como todo mundo então ali por acaso não tem essa responsabilidade toda desse peso grande que é o próprio município né então na verdade que nós poderíamos optar por ser privado é uma situação não eles não têm o direito de fazer isso eles só precisam promover bater na porta do município ir lá para português para qualquer lugar menos para fazer o que querem então não há como se escolher presidente senhores também empresários quando a empresa não está bem muda-se por vezes de objeto muda-se por vezes também de até no fechamento dela porque a gente não pode continuar nessa situação né então aqui poderiam ter diversas situações em que o próprio hospital poderia optar ele não tem o direito de optar porque tem que dar continuidade parece que está fadado a isso de ter que manter esse serviço seguro tá eu entendo é o meu entendimento que nós temos três opções a primeira é a sociedade a área privada aportar recursos para dar a sustentabilidade se nós a sociedade não tivermos isso e essa vontade eu iria para a outra nós iríamos para a nova opção já dei isso para o conselho de que novamente entraria na votação para que o município recebesse esse hospital para tê-lo como propriedade como também para gerir em não havendo essa opção a decretação novamente do estado de calamidade pública por parte do município em relação ao hospital por que isso por que que eu faço isso porque a calamidade pública ela é muito maior agora do que era na época se na época houve um enquadramento de que era calamitoso então nós temos aqui excelência esse lado nós não temos aqui não estamos ninguém está pretendendo levar adiante porque acho que assim é pior logo ali alguém ter um problema maior na nossa nosso novocônio do que estar entrando as mãos do poder público e de fazer uma gestão de seguir com aqui com a saúde porque esse hospital nunca foi dessa sociedade nunca foi dessas pessoas desses sócios sócios meramente apenas para colaborar não tem a intenção de dor e quem tem essa vocação para ser público é desde a época o nosso hospital para que ele dê a continuidade nessa área pública caso não ser essa primeira opção aqui de que a iniciativa privada possa aportar eu agradeço isso porque na verdade é uma posição que eu tenho eu gostaria de que o hospital tivesse melhor caminho nós não podemos fechar as portas a gente sabe que muita gente vai defender esse serviço nós temos uma malha rodoviária muito grande é muitos acidentes possivelmente vai morrer muita gente para levar para outros hospitais o nosso presidente não na verdade tem isso mas nós temos que levar a sério acho que também a situação grave do hospital relatada aqui pelos números e que realmente deve ter uma segurança um pouquinho maior e a nossa área pública deve ter essa posição que se possa garantir a saúde para o nosso aluno pequeno esse negócio então só para te pedir com vocês com quem se preocupa com a saúde com quem se preocupa com a vida e com quem se preocupa com o prestador do hospital obrigado gente até agora o trabalho que foi mostrado aqui para quem participou e viu do primeiro dia que eles vieram aqui especificamente o Clarimundo e depois veio a Beth e também a Simone depois a gente foi conhecendo se vocês se lembram quando falaram da situação eu pedi se podia me jogar nessa janela aqui agora ou esperava um pouco e não mudou grande coisa em números agora em intenção em vontade em atendimentos cresceu muito e nós vamos precisar muito mais que isso porque quer queira quer não queira o barco é o mesmo a não ser que alguém já descobriu alguma solução para não morrer não ficar doente alguma coisa da associação acho que a Beth que vai falar né Beth vocês já viram que é um momento muito ruim para o hospital estamos trabalhando lá fazendo tudo que nos é possível fazer mas tem alguém que nos puxa para baixo e quem é esse alguém que nos puxa para baixo o poder público nós somos hoje o hospital é refém da prefeitura do poder público por quê? porque se o hospital o hospital precisa de cada centavo que está daquelas migalhas que a gente recebe o hospital não pode abrir mão de um centavo nenhum eu pago papel higiênico no hospital nós não podemos abrir mão de nada do hospital e aí o que acontece quais são as soluções vamos dar uma solução para o hospital vamos fechar o TI vamos fechar o pronto atendimento vamos fechar o pronto socorro vamos fechar alguma parte do hospital como se fosse uma fábrica e a gente fecha a parte da tinturaria a gente fecha a parte da 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 TI enfim não, não dá para fazer isso com o hospital todo mundo que a gente chama para ajudar todo mundo quer ajudar só tem um ente que não nos ajuda e faz ao contrário eu preciso muito que o hospital funcione eu não quero gente doente na cidade não, claro que não mas eu preciso de gente que vá usar o hospital o hospital não se mantém sozinho sem ninguém se eu não vou ter mais o pronto socorro com a população que é atendida agora porque a prefeitura pretende inaugurar uma UPA e está aqui porque saiu no jornal que a intenção da UPA é desafogar o pronto socorro do hospital bom, isso o que significa para mim? que eu vou receber menos dinheiro eu já recebo uma miséria e eu vou receber menos é isso que é nesse sentido que eu digo a prefeitura o poder público ela não está a favor do hospital ontem ou anteontem ontem uma reunião na prefeitura eu perguntei afinal de contas qual é o plano da prefeitura para o hospital qual é o plano deles é terminar com o hospital pois por favor me avisa logo que eu estou cheia de ficar aqui fazendo coisas indo buscar olha das voluntárias que saem por aí catando aqueles centavos que cada um tem no bolso para ajudar o hospital e aí na segunda-feira o senhor prefeito deu uma entrevista aonde ele diz o seguinte se não mudar a gestão o hospital São Carlos vai fechar e eu gostaria muito mas muito que ele me dissesse com que gestão ele está comparando porque com a dele não é porque foi ele que fez o hospital ter esses gráficos descendentes caóticos foi ele que fez uma intervenção foi ele que disse que o hospital estava pronto para ser entregue para a comunidade saneado e era pura mentira era mentira porque os dados os números não mentem e aí o que que ele disse que o prefeito admitiu que pretende diminuir a verba que destina o hospital o que é que eu estou fazendo aqui não é realmente eu não preciso estar aqui no hospital todo dia defendendo o hospital eu não preciso e aquela grande maioria daquelas pessoas que estão lá e de qualquer um dos associados não precisa mas nós queremos um hospital na cidade é vergonhoso nós não termos um hospital na cidade é literalmente vergonhoso então nós nos dispomos a ficar lá no hospital lutando indo pedir implorar gente é vergonhoso que a gente tenha que vir aqui hoje e na frente de todos vocês ter que dizer olha a prefeitura ela pode realmente ela pode ela tem o direito de despontar um empréstimo que ela fez para nós entre janeiro e fevereiro e quando eu digo para nós era com o Francisco Isaías porque eu só estou dentro do hospital administrando junto com a Janete e os outros conselheiros a partir de março a partir de março é quando aqueles gráficos começam a ir para cima porque até fevereiro quem estava no hospital era com o poder público nós fiscalizamos e economizamos 4 milhões de reais e quem não eu quero saber o que é que a prefeitura quer eu quero saber o que é que a prefeitura quer qual é o plano dela porque isto aqui é para fechar o hospital e para fechar por baixo dos panos há claro que uma tomografia no hospital São Carlos hoje ela custa mais caro por quê? porque olha o estado que eles deixaram o hospital então o que que acontece ah, tem uma tomografia em Porto Alegre que é mais barata bom, então leva os pacientes para fazer a tomografia aonde é que está a ajuda do município aonde é que está a ajuda do município não precisaríamos estar aqui pedindo por favor que dentro do orçamento de 2012 tinha um milhão de reais por mês janeiro e fevereiro o hospital ficou parado o hospital ficou completamente parado eu não precisaria estar aqui para dizer para o poder público tu já tinha no orçamento esse dinheiro para mandar para o hospital pois manda nesse momento eu não posso abrir mão de um centavo de nenhum centavo é vergonhoso o que a prefeitura está fazendo na ontem de tarde nós estivemos numa reunião lá na prefeitura e aí a gente disse o secretário Benão me perguntou não sei se ele está aqui vocês fizeram o plano de demissão voluntária e aí alguém disse não porque a gente precisa pagar não imagina não precisa pagar que coisa velha isso aí de pagar hoje em dia se faz um planejamento aonde tu quando tu protela isso tu começa a pagar lá não sei aonde e tal poxa gente prefeitura faça isso agora a recíproca é verdadeira e não se trata de demissão se trata de pegar todo e qualquer recurso que a que a câmara de vereadores consiga ter consiga assinar embaixo e por favor passem todos os recursos do município para o hospital nós vamos perder o hospital nós vamos perder o hospital por favor prefeitura por favor poder público não me manda isso não me dá entrevista botando mostrando que tu quer terminar com o hospital ou então me diga as claras sim a nossa intenção é terminar com o hospital por que que a prefeitura teria alguma intenção em terminar com o hospital olha depois do estrago que fizeram realmente seria muito bom que o nome hospital São Carlos desaparecesse da história de Farroupilha não vai acontecer para sempre vai ficar nessa cidade na história do hospital São Carlos aquilo que fizeram porque em 2004 em 2008 tínhamos estas mesmas pessoas que estão aqui algumas delas fazendo uma gestão no hospital que dava que nos merecia prêmios e olha depois o que fizeram então não é uma questão de esquecer o que aconteceu fazer a conta só por hoje porque isso não se sustenta hoje a gente teria que sair daqui com uma uma ideia concreta qual é qual é o auxílio que a prefeitura vai dar nessa questão ok a questão de dinheiro esse recurso preemente que ela precisa a questão de dinheiro é assim bem tranquilo é a discussão interna no governo e o nosso limite neste momento é 13 milhões e 600 o hospital deixou de colocar 600 e poucos mil nesses primeiros cinco meses porque não produziu se ele produzir esse dinheiro volta seja a cota de janeiro de fevereiro que a produção não aconteceu e que tinha a parcela de 1.55.000 e que veio o subsídio e mais uma subvenção e mais uma parte isso volta agora nós não temos condições aqui de assumir além dos 13 600 se nós tivermos um cenário diferente ok se nós tivermos um incremento hoje em termos de IPTU de mais ou menos os 3.500.000 até esse momento nós só na área da educação com 130 vagas a mais pactuadas com o Ministério Público e outros nós vamos com mais de um milhão então se nós botamos mais de um milhão no hospital já foi dois então a nossa margem orçamentária é só olhar os números ela está no limite eu não posso chegar aqui e dizer assim olha nós estamos assumindo mais tanto e depois daqui seis meses você diz assim Adamorio tu falou lá e cadê o dinheiro agora aquilo que nós estamos falando aqui é centro de governo nos 13.600 sendo 498 vezes 12 que é o subsídio mais o serviço até esse limite mais um milhão que veio através da aprovação da Câmara com uma chamada especial isto nós vamos cumprir ao longo desse exercício isso é o que nós temos se tivermos outra alternativa doutor Maurício beleza se nós encontrarmos um caminho para já projetar em 2018 nesta declaração UPA o hospital São Carlos vamos construir isso a secretária da saúde está aqui conosco o presidente do Pro Saúde está aqui ao lado com essa disposição ou seja se o dinheiro é público não tem porquê nós não sermos eficientes na aplicação e se nos mostrarem que tem forma melhor de fazer essa aplicação nós estamos aqui para isso a pergunta é se o hospital fechar a prefeitura já imaginando que isso possa acontecer tem um plano de contingência vocês já estão estudando essa possibilidade para onde vão essas pessoas o município tem como bancar internação dessas pessoas em outro município vai pagar o tratamento dessas pessoas porque o município vai direto em cima dele dele que eu digo independente de quem esteja na cadeira do prefeito então a pergunta é essa existe um plano de contingência já há uma preparação no caso de um hospital fechar e essas pessoas precisarem de um atendimento médico isso vai ser absorvido por quem a custa de quem e como só isso como a municipalização aqui é plena o poder público não será omisso em relação a esse tempo ou seja caso isso venha a acontecer nós agiremos naquelas atribuições que cabem ao executivo municipal temos clareza que saúde pública é responsabilidade temos clareza de que nós temos o mínimo a investir em saúde e estamos historicamente investindo acima disso isso é tranquilo para nós não queremos que ocorra e lutaremos de todas as formas para que isso não ocorra e em vindo a acontecer nós cumpriremos com o dever do poder público nos seus limites de atender a comunidade mas não queremos que isso ocorra a questão é muito difícil e muitos vão sair daqui pensando não tem o que fazer pensando são muitas coisas a fazer a própria CIC já fez contatos o próprio poder público afirma de que ele tem 20% de responsabilidade porque 40% são do estado outros tantos são do governo federal é só que nós não temos mais tempo de ficar pensando de quem é culpa quem errou e quem deve mais recursos para nós a nós aqui em Falopil a nossa comunidade é responsável portanto me permita o chefe de gabinete dizer que a prefeitura municipal é totalmente responsável junto com a comunidade que o nosso poder se nós tivéssemos tempo nós conseguiríamos e tenho certeza que vocês intervindam o poder tanto o governo quanto o governo federal conseguirá com o tempo fazer algo mas nós precisamos e é para hoje então o que eu digo é não é repetitivo é um recado muito simples quando resolvemos fazer esse nosso singelo e eu digo é singelo tanto o Bet como a equipe dela que tem um trabalho fantástico como a nossa diretora acho que enaltece demais o nosso trabalho porque é muito pequeno ele é simbólico só que este trabalho simbólico está fazendo a comunidade acreditar que pode fazer alguma coisa por favor, Pília pelo nosso hospital e a comunidade está ajudando o pobre aquela pessoa que precisa dos fundos está nos ajudando com o troquinho dele e é com esse troquinho que estamos trocando o telhado com esse troquinho que quebramos os galhos que eles têm emergentes e é pouco o que eu estou querendo aqui mostrar para vocês é que não desanimem este pouco que cada um pode dar faz milagres então a responsabilidade é nossa é do município é da comunidade e acreditem que o pouco que posso fazer vai fazer diferença para o hospital e é por isso que eu estou aqui que eu estou aqui